Policiais da Força Tática durante a operação pelo condomínio Luiz Espina, mais precisamente no Residencial Mônaco, conseguiram abordar três indivíduos, sendo o menor, um rapaz de 23 anos e outro de 34 anos. Após a abordagem, os militares encontraram em poder de suspeitos 90 pinos de cocaína, 150 gramas de maconha e 14 gramas de crack, aproximadamente 900 reais em dinheiro e uma nota de 1 dólar. Os três foram encaminhados para o plantão policial. Realizando a operação no conjunto habitacional Luiz Espina, especificamente no condomínio Mônaco, com a chegada das equipes de Força Tática, os indivíduos tentaram empreender fuga, mas foram abordados pelas equipes três indivíduos que praticam tráfico no local. Foi localizado com eles cocaína, crack e maconha. Aproximadamente 90 pinos de cocaína, 150 gramas de maconha e também 14 gramas de crack. Nos últimos dias, essas equipes da Força Tática conseguiram apreender vários pinos de pendorfes vazio, juntamente com outros materiais utilizados para o manuseio e comércio de entorpecente em uma mata próxima aos prédinhos. Com a apreensão desses indivíduos, os militares identificaram o proprietário desse material. Em data anterior, a gente ia verificando uma informação, uma denúncia, de que num pasto ali próximo também do conjunto habitacional, onde havia uma mata. Nessa mata, tinha enterrado entorpecente de propriedade de um desses indivíduos que nós detivemos nessa operação. E averiguando no local, foi encontrado droga, balança, faca, panela, entre outros objetos, pinos, quase 5 mil pinos vazios, pendorfes vazios, para ser enchido com cocaína, posteriormente vendido também, tinha guardado lá, tudo enterrado em tubos de PVC na mata. E essa ocorrência, de data anterior, foi apresentada também na delegacia. Os três foram encaminhados para o plantão policial. Os dois adultos serão enquadrados nos crimes de associação ao tráfico e corrupção de menores, e um adolescente, de 15 anos, ficará à disposição do juiz da infância e juventude. Um deles adolescente, dois maiores de idade, já com histórico criminal, foram autuados em flagrantes por tráfico, associação e corrupção de menores.